Não, peraí, eu vou arrumar o meu microfone aqui, né, no meu... na minha roupa. O quê? Um microfone de lapela? A mamãezinha aqui, sim, meu amor! Gente, eu recebi o microfone de lapela da Boia, diretamente da loja Club Focus. Ontem eu fui comprar a lente 24mm que eu tô usando agora na minha câmera, gente, lá na loja. E a gente fechou uma parceria, gente, eu com a Club Focus, e eles me deram esse microfone maravilhoso que tá gravando um áudio aqui pra vocês agora, gente. A gente tava precisando muito de um microfone desse. E essa loja, gente, a Club Focus, é sensacional. Fica lá na Santa Efigênia. No começo do ano, eu comprei a minha câmera Keno T5i lá. O atendimento deles é excelente. Pra vocês terem noção, eles ganharam um prêmio Keno, de melhor atendimento. Eles são sensacionais. Os meninos que trabalham lá são demais, gente. Eles te ajudam a escolher o melhor equipamento. Você vai encontrar câmera, iluminação, lente, microfone. Então a loja é sensacional. Se você precisa comprar alguma coisa desse tipo, gente, vai na Club Focus, eles fazem o melhor preço pra você. E melhor, se você falar que tá indo pelo Mostra e Salvatore, eles vão te dar desconto lá na hora. Gente, arrasem. Club Focus, muito obrigado pelo microfone. Sério, vocês não tem noção, tava precisando demais. Agora vamos pro vídeo, né, gente? E aí, queridos e queridas, eu sou o Mostra e Salvatore. No vídeo de hoje, eu vou tá contando um pouco pra vocês sobre texto de aniversário. O que é um texto de aniversário? É uma competição que acontece todo ano, onde ganha a pessoa que postar primeiro o texto no mural do aniversariante e fizer o texto mais bonito e mais longo. Eu vou explicar pra vocês. Foda-se a pessoa que tá fazendo aniversário. O importante é o meu texto ser o maior e melhor. Essa palhaçada toda, gente, de ficar fazendo textão no aniversário das amigas, começou na época da escola que eu estudava. Era a época que também todo mundo tinha, todo mundo no Facebook, sabe? E se eu tinha você no Facebook, era porque a gente era a melhor amiga. Na escola era assim, oi, tchau e feliz Natal. No Facebook era diferente. Oi, melhor, eu te amo. Boa tarde para as tops. E aí a pessoa marcava as tops dela, sabe? As amigas dela. Era uma coisa chata assim, né? Porque você pensava, ai meu Deus, vai chegar aniversário de fulano, vou ter que ficar pensando, quebrando minha cabeça pra fazer texto. E era só uma vez por ano pra cada amigo, né? Então, ah, vale a pena, né? Só uma vez por ano pra cada jumento desse que eu amo. Então, vou fazer. E isso aí não era nada declarado. A pessoa não tinha a mínima noção que você ia fazer um lindo texto pra ela no aniversário. Você não podia chegar nela e falar assim, Ai, amiga, no dia do seu aniversário, sério, eu vou fazer um texto lindo pra você, você vai amar, eu acho que você vai até chorar. Não, gente, você não podia deixar a pessoa cair na real, tinha que ser uma surpresa. Tinha que fingir que tava foda-se, sabe? Foda-se o aniversário de todo mundo, não tô nem aí, eu tô vivendo minha vida aqui, gosto de vocês, mas foda-se. E também tem outra, né, gente? Na época da escola, ninguém queria falar o aniversário por nada. Porque se falasse, gente, e a pessoa fosse pra escola no dia do aniversário dela, ela tomava uma ovada na cabeça depois que ela saísse da escola. Eu sabia, gente, o aniversário de todas as minhas amigas. Eu tinha anotado no caderno. Mas eu não comentava nada na sala de aula sobre aniversário de ninguém, porque eu não queria lembrar os outros, pra eles não fazerem um texto melhor que o meu no dia do aniversário dela. Eu tirava uma foto babadeira, gente, com a pessoa uns dias antes. Ou até eu fazia aqueles videozinhos curtos, sabe? Pegava um monte de foto, colocava uma musiquinha bonita. E, gente, eu começava a escrever o texto do aniversário dos meus amigos um dia antes do aniversário deles. E pra vocês terem noção, eu sempre fui péssima em língua portuguesa na escola. Eu sempre fui horrível, eu não sabia fazer redação. Incrivelmente, nesses textos que eu fazia, não tinha erro nenhum. Você podia olhar minimamente cada detalhe, gente. Tava tudo certo. Ponto, vírgula e aspas. Eu colocava um monte de emojis, sabe, gente? Pra destacar mesmo, assim, o texto. Pra ficar uma coisa bonita de você bater o olho e falar Nossa, olha, esse texto é bonito, hein? Não é só texto, 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 letra, letra, letra. Tem ali uma mecânica, né? De uma imagem, sabe? Uma cor. Eu relembrava das brigas. Eu falava Ai, essas brigas que a gente passou só foi pra fortalecer a nossa amizade. Ó, isso daí é bom te colocar. E claro que não podia faltar, né, gente? Você colocar 500 eu te amo espalhado pelo seu texto. Bom, amiga, hoje é o dia do seu aniversário. Eu te amo. Não pude estar presente com você nesse dia tão importante, mas eu te amo. Feliz 15 anos pra você. Eu te amo. Era eu te amo do início ao fim do texto, gente. Porque a gente tinha que, né, quebrar o coração de pedra das amigas. E quando eu finalmente tinha terminado, que eu falei Nossa, vamos ver aqui como é que tá o negócio. O texto não tinha ficado com a metade do tamanho que eu queria. E aí eu falava Não, meu amor. Não vou postar ele desse tamanho, não. Começava a encher linguiça, gente, no texto. Colocava qualquer coisa lá. Falava qualquer coisa pro texto ficar enorme, sabe? Salvava no bloco de notas e eu tinha que ser o primeiro a postar. Então, eu esperava dar meia-noite pra poder publicar. Eu checava na internet, gente, o horário de Brasília de 5 em 5 minutos E ajeitava o relógio do celular, da parede, do meu computador Pra hora tá correta e eu publicar exatamente meia-noite do dia do aniversário da pessoa. Se eu não fosse o primeiro, não ia ter graça nenhuma. Eu ia ter perdido a competição. E quando finalmente dava meia-noite, gente, eu estava assim Parecia que num evento na minha casa. Um evento de exatamente 2 minutos no máximo. Ai, pronto. Acabei de publicar o texto. Adivinhem? Eu fui o primeiro. Mais um ano consecutivo. E pra você saber que ganhou o primeiro, você tinha que fazer um texto bom, né? E grande. Tinha que ter mais páginas que o dicionário Aurélio. E também você tinha que receber um elogio da pessoa, né? Que você mandou o texto na escola. Aí você ia ter a plena certeza que a competição desse ano, você foi a vencedora. Amiga louca! Tudo bem com você, mulher? E aí? Como passou o aniversário? Passei muito bem. E meu, e aquele texto que você fez pra mim? Eu adorei. Até a minha mãe comentou. Ela falou, nossa, o texto do Moacir que ele fez pra você foi assim, o melhor. Eu quase chorei. Eu não queria me gabar não, gente. Mas ó, eu era o vencedor de todos os anos consecutivos, de todas as minhas amigas. Eu tava ali nervosa no aniversário delas. Meia noite, era o primeiro a publicar um textão. Uma Holy Bible pra pessoa. Hoje em dia, eu não ligo, gente, mais pra aniversário de ninguém, realmente. E eu espero que ninguém ligue pro meu também, sabe? Porque eu olho pra situação e eu falo, poxa, legal fazer um texto pra pessoa. Mas eu não tô nem aí, sabe? Eu já trabalho, eu tenho coisa pra fazer, eu tenho que cuidar da minha casa. Não tenho tempo pra ficar inventando texto grande pra pessoa nenhuma. Eu já falei pra minhas amigas. Olha, não precisa ficar mandando textão mais no Facebook, entendeu? Chega, essa fase da escola passou. A gente só tinha que fazer isso na época da escola mesmo pra bancar as unidas. Hoje em dia, ninguém mais liga pra isso, não. Fazer aniversário significa ficar mais velho. Ninguém quer ficar mais velho. Eu, por exemplo, parei nos 16 anos. Se alguém me pergunta a minha idade no shopping pra fazer cartão, eu falo que eu sou menor de idade. Boa tarde! Já fez o nosso cartão da loja? Moça, eu só tenho 16 anos. Ah, então tudo bem. Quando você ficar maior, você faz os cartões comigo, tá? Meu nome é Sheila. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Me siga em todas as minhas redes sociais. Tá todas aqui na tela. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, galera. Um super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!